Mal foi votado o impeachment na Câmara, domingo passado, Michel Temer já enfrenta dificuldades para compor, para constituir, esse que seria um futuro governo. Teve problemas com o PSDB, que não aceita participar. Tem problemas com a indicação de Maris para o Ministério da Justiça, porque deu declarações criticando a Operação Lava Jato. Aliás, muito corretamente. Tem problemas de indicar economistas, não sabe quem indicar para a economia. E alguns desses economistas falam que é necessário votar CPMF, coisa que era um crime até alguns dias atrás. Não se podia falar em CPMF. É um governo que se aparenta que será de grandes contradições e de grandes dificuldades. Nós temos que manter a legalidade. O Brasil não pode romper a situação que foi escolhida, a presidente que foi escolhida através do voto, e colocar um presidente que não teve nenhum voto. Nós precisamos superar essa posição golpista da Câmara lá no Senado. E para isso precisamos do seu apoio. Vamos nos manifestar no dia 1º de maio. Vamos às ruas. Em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Em cada cidade do Brasil haverá uma manifestação. Participe e vamos lutar pela democracia no Brasil.